Rádio Federal, do jeito que você curte. Forró Espelicute, há oito anos sua noite de forró em Brasília, agora com dois ambientes, toda sexta a partir das vinte horas no Cota Mil Yacht Club. Informações forróespelicute.com.br ou oito quatro quatro dois três um cinco cinco. A Web Rádio que a sua cara muito mais músicas Nós somos o Mais Sem Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal Muito mais conteúdo Programa Momento, Eva Aô, Buteco Programa Conectado ao Poder Mundo Hop QG do Samba Papo Firme é Federal Acontece Brasília Programa Falando Nisso Vocês estão ouvindo Light Hit Visão de Negócios Na Rota do Rock Enerctizando Muito mais Interatividade Parabéns, velho Você ganhou o Pátio de Inglésio Ó, palmas pra ele Somou a classe Criaram ingressos aí, duplos A Rádio Federal É do jeito que você curte Todas as sextas De oito às dez da noite Fique por dentro Do que está rolando Na cena do rock Em Brasília No Brasil E no mundo Mundo Rock Notícias Agenda cultural E entrevistas Produção e apresentação Marcos Pinheiro Mundo Rock Todas as sextas Às oito da noite Na Rádio Federal Eu não sou parente de ninguém Eu não sou amigo de ninguém Eu não tenho rolo com ninguém Nem sou conhecido de ninguém Não tenho padrinho, dirigente, influente, pesche grande ou cliente de ninguém, ninguém, ninguém Pra entrar no mercado publicitário Ou você tem quem indique ou quem ensine Funil, propaganda na prática www.funil.com.br Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru Quinta-feira das vinte às vinte e duas horas Rádio Federal Do jeito que você curte Você acaba de ouvir um resumo da situação da água doce no nosso planeta Com o aumento da população e da devastação, ela está cada vez mais escassa Use a água racionalmente e proteja os mananciais Quer aprender a se maquiar sozinha? Ou precisa de maquiagem, mas não tem tempo para ir ao salão? Quer garantir que todas as convidadas permaneçam lindas durante o seu evento? E que tal oferecer às suas amigas dicas de automaquiagem e brindes no seu chá de lingerie? Tudo isso nós fazemos por você Iluminater Makeup Consultoria em beleza Meia um oito dois dois três Meia um três meia Rádio Federal A melhor web rádio de Brasília Seja um parceiro do projeto Rádio Federal A rádio web que mais cresce em Brasília Anuncie Ligue Meia um oito quatro cinco um Cinco um onze Ou três cinco dois dois Meia sete cinco nove Para a segurança da sua residência Condomínio, automóvel, bike ou empresarial Confie na Rainha Seguros Para proteção e melhor qualidade de vida Confie na Rainha Seguros Há mais de vinte anos no mercado A Rainha Seguros é a única em Brasília no ramo de seguros de bicicletas Rainha Seguros Corretora especializada Porque você merece tranquilidade e segurança Ligue 3328 4040 Ou acesse o site www.rainhaseguros.com.br Um país como o Brasil É rádio A partir de agora você vai ouvir Momento Eva Olá, olá, boa tarde Nossos convidados de hoje estão aqui já pontualíssimo, cedinho Patrícia diz alô Patrícia Alô, boa tarde a todos os ouvintes Patrícia Milho aqui com a gente E Marcos também já está aqui conosco Boa tarde pessoal Aí hoje a gente vai falar de emprego Gente, olha que coisa massa Muitas pessoas se manifestaram lá no Facebook E hoje o assunto vai ser muito divertido A gente vai dar dicas, vai fazer algumas correções Tem alguns currículos já impressos Vamos falar de cinema com o Marcos Vai ser muito legal A gente tem brindes E eu queria já começar agradecendo A Amy Tati, a Margarete, linda Que deu a transformação de beleza Quem levou foi o Isaac Moura E a mamãe dele já está marcando lá Para fazer essa transformação E vai ceder as fotos aqui do antes e depois Para a gente ver como é que ficou lindo No dia das mães também a gente sorteou A Elaine para ganhar aqueles dois ingressos do Alter Park Brigadão, Smart Turismo e Paulinha Que cedeu aqui para a gente E a mania de cozinha cedeu também Escondidinho de carne seca E não se manifestaram no dia das mamães E a gente vai sortear hoje Quem disser que quero A gente vai lá na fanpage Vai ver quem é o sortudo Que vai levar essa delícia da mania de cozinha Já já a gente volta com mais bate-papo Vai de musiquinha, já já a gente volta Ah, tem a Ellen ou a Léria Deixa eu ver se tem um beijinho da Ellen aqui para nós A gente está chique, Patrícia A Ellen mandou um beijinho para a gente Aí a gente colocou aqui Deixa eu ver cadê o beijinho da Ellen Ellen, Ellen, onde você está, menina? É, o beijinho da Ellen não está aqui, olha Mas ela mandou, gente Depois que a gente voltar A gente coloca aqui o beijinho dela para a gente A gente vai de desenho de giz Já já a gente volta Ouvimos Jorge Versilo Olhos de Nunca Mais Musiquinhas legais O papo estava legal A gente vai gravar e depois colocar, né? Isso aí Não pode não O sonho do momento Eva É gravar o bate-papo Não, de maneira Uma bafa batidora Esconde, esconde, esconde Ouvimos a Ellen Agora sim Agora nós vamos ouvir o beijinho da Ellen Porque agora eu achei Chefinho, eu estava aqui procurando, tá? Mas eu já achei Boa, galera Aqui é a Ellen Oléria E eu estou aqui para deixar um beijo Para os ouvintes da Momento Eva Na Rádio Federal Saravá Aê, Ellen Oléria, Patrícia Chique, né? Pois é, estou querendo conhecê-la de pertinho É, já convidei para vir no Momento Eva Mas ainda não obtive resposta Ah, mas vai ter Eu estou sentindo, hein? Vamos fazer uma oração forte aí Para o negócio dar certo Gente, eu estou aqui com o Marcos O Marcos é ótimo Ele é gerente do Cinemark Do Pia 21, né Marcos? Isso, exatamente Prazerzaço tê-lo aqui com a gente, viu? Obrigado Eu andei lendo Agradeço pela oportunidade Isso E a gente vai falar um pouquinho de cinema Vai falar um pouquinho dele também O Cinemark, gente Até me surpreendi Quando eu fui verificar Se estiver errado Você me corrige, hein Marcos? Certo É a maior rede de cinemas do Brasil Está no país desde 1997 E hoje opera com 542 salas Em 69 complexos Distribuídos em 35 cidades brasileiras Durante o ano de 2012 Mais de 40 milhões de espectadores Passaram pelos complexos Para assistir os filmes nacionais e estrangeiros Multinacional com sede nos Estados Unidos A empresa segunda maior cadeia Exibidora do mundo Está presente em outros 12 países Como México, Chile e Argentina Muito chique, né? É verdade Todos os dados que você relatou aí São verídicos Muito legal É... Precursora e especializada Nos complexos multiplex no Brasil E Cinemark projeta os seus espaços de cinema Com o objetivo de oferecer conforto Alta tecnologia para o seu público E por isso conta com salas Com melhor visibilidade Som mais nítido E no Brasil os complexos Cinemark Está distribuído por 16 estados Mato Grosso do Sul Mato Grosso Minas Paraná Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte São Paulo, Sergipe, Goiás Santa Catarina Espírito Santo Bahia, Amazonas Tocantins, Pernambuco Além do Distrito Federal O sucesso do Cinemark Está ligado à experiência Vivida pelo consumidor Do início ao fim Do entretenimento Onde ele experimenta Um serviço diferenciado De qualidade Certinho? Certinho E a Cinemark Agora está Com um projeto De colocar Dar espaço Para as pessoas Que não têm Experiência de emprego Primeiro emprego Isso, você me falou E a gente Está visando Dar essa oportunidade Para as pessoas Que não têm Primeiro emprego E transformá-las Em profissionais Qualificados Para o mercado Tendo em vista Que em Brasília A perspectiva Em relação A trabalho Não temos indústria A gente não tem A questão do concurso público É muito difícil Praticamente hoje É quase que você Ganha na loteria Verdade E temos a prestação De serviço E também a questão Do empresário Das quatro Sobra a prestação De serviço Então nós temos Investido A Cinemark Tem investido No profissionalismo E treinamento Dando oportunidade E treinamento Para essas pessoas Para que a gente Tenha um Um trabalho Um serviço Realmente Como você falou De qualidade Que as pessoas Elas procuram Um cinema Na verdade Com a expectativa De ter uma experiência Agradável Uma experiência Diferenciada E o Cinemark Tem investido Muito nisso Pode ser que Dois cinemas Talvez a gente Falando aqui Em off Aqui Em off Em off Foi ótimo Talvez O ano que vem A gente vai ter A Cinemark Escolheu Acho que De cinco cinemas Do Brasil Para fazer Sala 4D Então vai ser Muito legal Que as cadeiras Vão dar Experiências Diferenciadas De cheiro Olha que chique Até mesmo De se mexer Então o Pia 21 foi um Dos selecionados E acredito Que talvez O ano que vem A Cinemark Vai começar A implantar isso Gente Que chique Sensacional Já avisa Para a gente Ser a primeira Vai ser muito legal Então assim É um privilégio Trabalhar na Cinemark É uma empresa Fantástica De dar oportunidade Eu estou há um ano E meio Mas o que eu aprendi Lá já Assim Me dá Me dá uma sensação De que eu tivesse Cinco anos lá Porque você tem A oportunidade Me identifiquei Com a empresa E você tem A possibilidade De aprender Muita coisa A Cinemark Ela te possibilita Um leque De oportunidades De aprendizado O profissional Que entra lá Eu entrei Como gerente De controle Que seria Um gerente financeiro Fechamento Do monetário No fechamento Da noite E também Dando apoio No operacional Foi promovido Já em menos de um ano Foi promovido A gerente administrativo Que é um dos cargos Considerados No cinema De responsabilidade Não desfazendo os demais Mas é um cargo De bastante responsabilidade E também Que a gente Visa bastante O recrutamento De pessoas Para trabalhar Na Cinemark A gente tem um curso Muito grande Menor aprendiz E a gente Tem buscado Essas pessoas Que não tem oportunidade Para a gente Já entra Capacita Entrar capacitando Dando realidade De mercado Ensinando elas Como ser Um prestador De serviço Qualificado Para que ela possa Quando sair de lá Se sair Ela ter um espaço Garantido no mercado E também Na Cinemark Está mudando O plano de carreira Agora Vai dar um foco Diferente Para que as pessoas Que estejam No plano de carreira Elas realmente Quando chegar A oportunidade De ser gerentes Elas estejam Capacitadas Para assumir O cargo Você me falou Porque quando eu falei Que você vinha As pessoas Igual a gente comentou Nos bastidores Eles ficaram curiosos Todo mundo quer Trabalhar no cinema Mas o pessoal Só vê Aquela questão Do quem está Recebendo o dinheiro O carinha que te dá O óculos 3D Mas não sabe É uma equipe Grande É uma equipe Grande Lá no Cinemark Existem mais de 80 80 funcionários 80 funcionários Nossa Muita gente São bastante Pessoas Incubidas De te dar Essa experiência Agradável A gente teve Alguns Alguns Empecilhos No passado Em relação A atendimento Mas a gente Já conseguiu Restabelecer O nosso quadro De funcionários E como você falou A questão Dos bastidores Em relação ao cinema A gente tem um jargão Nosso Que é assim O cara tem que ter Pipoca na veia Porque a parte Dos bastidores Exige bastante A movimentação Às vezes Muito rápido Eu percebo que o povo Suja tudo lá E de repente Entra rapidinho Na próxima sessão Já está tudo Né? Exatamente E às vezes o intervalo O intervalo Por exemplo De uma sessão para outra São 10, 15 minutos Então você tem que fazer A programação também Visando Por exemplo As saídas de salas Que vão ter óculos Deixar essas saídas De sala Diferente Porque para ter um colaborador Lá para recolher os óculos Se você fizer todas No mesmo horário de saída Você vai com certeza Ter um déficit Muito grande de óculos De 3D Né? E enfim Aí tem a questão Da limpeza das salas A recuperação das salas Né? E a parte Do snack bar também Tem a parte De preparação Dos alimentos Né? A questão da higienização Então todos Os nossos colaboradores Eles são preparados Para isso Para fazer a manipulação De alimentos De forma adequada Né? Então é bem corrido É assim Se você um dia Pudesse ir lá Para você conhecer Vê a movimentação Você vai ver Como é que é interessante Mas para quem está indo É uma experiência agradável Porque está sempre A gente sempre preza por isso Né? É certo que O 100% Às vezes Não é Como a gente deseja Devido ao fato É devido ao fato de Por exemplo Em grandes estreias Tem um público Muito alto O PIR por exemplo Às vezes chega Um público De 5 mil pessoas Num dia Nossa Tudo isso? Tudo isso Nossa É um trabalho Bem corrido A gente até achou Que um pouco Da pirataria Diminuiria isso Né? Mas não Né? As pessoas ainda Amam muito o cinema Ainda vão muito É verdade A gente tem Vários clientes Que é interessante Isso Até relatar isso Porque a gente tem Clientes Que são assíduos Desde a abertura Do PIR 21 E são clientes Que tem capacidade Financeira Um deles A gente estava Trocando ideia Ele falou Cara Eu amo esse cinema Eu tenho em casa Uma televisão Imensa Tenho som Que me dá A sensação Não tem um mini cinema Para mim lá Mas nada Nada substitui A experiência E a agradabilidade De estar aqui No PIR De estar aqui No Cinemark do PIR Então isso assim Para a gente É muito gratificante E é essa ideia Que a gente Está implantando Nos novos colaboradores Que estão entrando Justamente para que Eles tenham Esse pensamento De dar para o cliente A experiência Que ele deseja Justamente para poder A pessoa ir lá E realmente Assim Ter a expectativa Dele realizada A gente falou Da questão De ser tudo digital Antigamente Igual eu te falei Eu tive a experiência De entrar no Cine Brasília Naquela época De escola E tal E a gente viu Como é que funciona A sala de projeção Na película Aquela coisa bem artesanal É verdade O carinha lá Sentadinho Agora é totalmente diferente Agora é totalmente diferente O PIR Se não me engano É o primeiro cinema Aqui de Brasília A ter todas as salas Digitalizadas Os projetores São digitalizados Temos um computador Chamado TMS Que ele coordena Todos os filmes Todas as salas Todos os horários Todas as saídas Você não precisa fazer Praticamente nada Ele faz tudo É tal start Você programa A playlist Que a gente chama Que é mais ou menos Como o trabalho Executado em rádio Exatamente Você faz a programação Então ele apaga a luz Ele faz Executa tudo Apaga a luz Bota as propagandas Você só coloca É muito legal E a gente tem também Aqui em Brasília Eu acho que Não temos outra sala No Brasil Tem poucas salas Como a gente tem lá Que é a XD É a maior sala que tem Em questão de tela E de som Então ela te proporciona 70% a mais Que qualquer outra sala De cinema Nossa Muito bom Quero ir lá conhecer Você é minha convidada E também se quiser Doar cortesia Né Patrícia Vamos aproveitar Com relação a cortesia Eu ia até trazer Uns brindes aqui E tal Acabou que eu esqueci Fiquei para a próxima Pode voltar sempre Né Patrícia Em relação a parceria Eu estou até tentando Conversar com A Rádio Federal agradece Estou conversando Com o pessoal do Marte Não depende somente de mim De repente Pode ser que No futuro A gente consiga Estabelecer uma parceria Que seja E o legal é que você tem Essa experiência De seleção também Sim Você tem dificuldade De conseguir Gente capacitada Nas suas seleções Sim Aqui em Brasília A gente tem essa dificuldade De selecionar pessoas Para o trabalho Assim A impressão Que eu tenho Não sei depois Se a Patrícia Tem a mesma impressão É que as pessoas aqui Têm uma concepção Muito de funcionalismo público Inclusive a pessoa Que presta serviço Ela acha que também Naquele lugar Ela está está estável Ela está estável Então ela acha Que não tem que trabalhar Final de semana E aí volta Naquilo que eu falei No início da entrevista Que é As oportunidades Que nós temos Nós não temos indústria Em Brasília Praticamente Passar no concurso público Não é fácil É praticamente loteria Sem contar Que também tem As falcatruzes A gente sabe disso Na televisão constantemente Então a gente tem que focar Na questão Da prestação de serviço E as pessoas que vão Às vezes São assim Completamente despreparadas Já conseguem E depois se acomodam Exatamente Conseguem Se acomodam E aí realmente Há uma substituição Então o trânsito De funcionários É grande Porque o perfil tem que ser dinâmico Então a gente também prefere Até estar preferindo As pessoas de Ah, eu não Igual Ontem mesmo Teve integração Conta as histórias engraçadas Que a gente gosta Essa colaboradora Entrou ontem Então a gente É o primeiro dia A gente faz a integração Para a pessoa conhecer as áreas Olha que legal Tem lanchinho e tal É, mais ou menos O pessoal pensa no lanchinho Lanchinho, né No Boca Livre 0800 A ideia lá É a da integração É justamente Fazer com que o cara Conheça as áreas Conheça um pouco do cinema É que tem profissões Que o cara nunca conhece A estrutura do negócio Não, não conhece O cara joga logo Você vai fazer isso Vai trabalhar Aí o cara já fica No pânico Verdade Então não A gente pega um dia Mais calmo da semana Pede para a pessoa Para o funcionário vir Aí a gente explica Um pouco do cinema Da dinâmica O que ele vai fazer Depois eles vão Para cada área Mas sem ter Assim uma obrigatoriedade De executar alguma função Em si Mas observar Aí tinha uma Uma moça lá E que ela Ela disse Nossa Eu percebi Conversando com eles Aí eu comecei A brincar com eles Para eles descontraírem Que ela estava assim Travada Pensa, né Primeiro dia O que houve? Aconteceu alguma coisa? Ela Não, não É porque é meu primeiro emprego Eu estou com medo de errar Eu falei Minha filha Eu erro aqui também Todo dia Os gerentes erram Todo dia O negócio é você Aprender com o erro E não repetir O importante é você saber Que você está aqui Que tem uma equipe gerencial Que vai te dar suporte Vai te dar conhecimento Para que você possa crescer A gente quer desenvolver você Aí ela começou a se soltar Fica mais tranquila Ela falou Fica tranquila Fica em casa Você está aqui para aprender É o seu primeiro emprego? Ela falou É E você não está aqui? Estou Eu falei Então Essa é a oportunidade Que você queria Que você precisa Para você Crescer na sua vida Mesmo que não seja Na Cinemark Nosso intuito É fazer você crescer Profissionalmente E uma coisa bacana Que eles estão promovendo Então Grazi Veja se você concorda Marcos Até eu vejo No dia a dia Os candidatos Quando eles entram Na empresa Primeiro eles criam Muito emprego Depois entram E ficam assim Puxa Mas eu estou com muito trabalho E tem outros Que acham ruim O famoso Ah eu estou sendo Um tapa-buraco Porque me tiram De um departamento Me colocam em outro E coloco em outro Eu vejo nisso Uma grande oportunidade Da pessoa Ter uma visão 360 graus Uma macro visão E estar preparada Inclusive para suas Projeções futuras Dentro da empresa Se ela for realmente Fazer uma carreira Ali dentro Conhecendo as áreas Já de começo Que é uma ação Maravilhosa Essa integração Ela é muito importante Para novos funcionários A pessoa Começa a conhecer A rotina Dos outros setores Vai se familiarizando E até para ela Se perceber Puxa Eu gostaria De fazer aquele trabalho Não Eu prefiro aquele outro Então ela consegue Ir projetando Na cabeça dela E pensar O que ela precisa fazer Para chegar lá E de repente Colar nas pessoas Que podem ensinar Para ela E aí vai do estímulo De cada um Da motivação Do interesse Muito legal Essa iniciativa De vocês Parabéns Obrigado Cinemark Está bem Está bem Gostei Tem que ter esse acolhimento Tem que ser E aí o pessoal Que até está ouvindo Eu recebo muitos pedidos De emprego Eu não trabalho Como uma agência de emprego Mas eu vejo Pela demanda Que tem muitas pessoas Que não tem Oportunidade Dizem que não tem oportunidade Que nunca trabalharam Está aí Cinemark De portas abertas Dando oportunidade Para conhecer vários setores Aprender várias coisas Ao mesmo tempo Trabalhar sob pressão É importante É tendência É inevitável É inevitável O mundo está cada vez Mais dinâmico Nós precisamos Ter bom controle emocional Vou falar disso Já já com vocês Então É uma oportunidade Muito boa Acho que foi você Que me falou Que os funcionários Também assistem aos filmes Sim Assistem aos filmes Funcionário No dia da folga Eles podem assistir filme Pode levar Até um acompanhante Também Obtido esse benefício E a questão Diz que a gente Estava conversando Em relação a Essa oportunidade Com essas outras áreas Eu quando entrei também Eu aprendi Todas as áreas Eu limpei sala Eu varri chão Cheguei limpar banheiro Eu não tenho Problema Com relação ao trabalho Na verdade Eu tenho alguns amigos Que moram no exterior Então eles pensam Assim É até um jargão Nos Estados Unidos Sonhe grande Mas trabalhe duro Então Se você Trabalhar duro Em qualquer lugar Que você estiver Seja na função Que você fizer Obviamente Você vai ter visibilidade Você vai crescer Na empresa E uma coisa importante Que eu aprendi isso No decorrer Da minha vida profissional É que O que você puder fazer Para aprender Seja em qualquer área Isso aí Vai te dar um somatório Que no futuro Vai te beneficiar No dia que por exemplo Ah está faltando aqui Um gerente para isso Pô mas a gente tem um cara lá Que o cara sabe tudo O cara já tem um preparo Então é esse cara Que vai assumir Conhece Por isso que acontece De muitas empresas Puxarem gente de fora Tendo em vista Que não tem ninguém Preparado dentro Perfeitamente Eu soube de uma história Eu soube de uma história De um irmão meu Falando de um amigo dele lá Que o cara passou No concurso público Aí não sei quem Falou para ele Ah por gentileza Tem como você pegar Um copo d'água para mim Ele falou não Eu sou servidor Então assim Aí acabou que ele nem ficou Porque ele disse Que ele era tão chique Que se deu ao luxo De pedir exoneração Não quis ficar Porque disse que Não se identificou E tal E que não estava ali Para pegar um copo Então assim É o perfil De personalidade É muito sutil Isso aí E o sucesso das pessoas Eu vejo exatamente São as mais dinâmicas São essas Que observam Que fazem de tudo Que não tem problema Com isso As pessoas falam muito Em querer Ah eu quero ganhar mais O que você está fazendo Para isso Hoje uma pessoa Não está tão capacitada Não tem condição De fazer uma faculdade ainda Ou um curso Puxa tem várias informações Na internet gratuitamente Você pega o wi-fi De graça Vamos falar É verdade Além disso Puxa você tem oportunidade De aprender dentro da empresa E aí você começa A se limitar Ou se deixa contaminar Por aquelas pessoas Que estão ali dentro E fala Puxa cara você não ganha Para isso É o que a gente mais ouve Não vou falar Não vou pegar o tal Do copo d'água Eu não vou ser gentil Porque se não vão passar Por cima de mim Não vão me respeitar E aqui eu tenho que me respeitar Eu sou gerente É E aí por exemplo O Marcos hoje é gerente Mas ele nasceu gerente Ele se fez gerente Eu também tive uma carreira 15 anos fazendo gestão de equipes Fui gerente Amo a profissão Hoje sou diretora Na verdade atuo de duas maneiras Diretora comercial Diretora executiva Porque eu tenho a minha própria empresa Enfim Mas eu não cheguei Onde eu estou Do nada Num estalar de dedos Agora eu quero ser gerente Agora eu quero ser gerente Não é isso Lá atrás por exemplo Eu fui operadora de caixa De supermercado Eu fui balconista de papelaria Mas em cada oportunidade Não desmerecendo as funções Ou os lugares Pelos quais a gente passa É A gente tem que tirar proveito É o que o Marcos falou Conhecimento Conhecimento ninguém tira da gente Não E é o nosso diferencial Nós estamos na era da informação A informação é que nos faz chegar ao longe Ou não A falta dela também Com certeza Vamos de música? Já já a gente volta O papo Tá bom minha gente Tem mais perguntinhas aqui O pessoal mandou perguntas Já já a gente começa a conversar com a Patrícia E já vai passar os questionamentos Das pessoas legais lá do Facebook Fica aí que a gente volta já já Momento Eva Lá voltamos Ouvimos Roberta Campos e Nando Reis De janeiro a janeiro Musiquinha romântica no Momento Eva Maria Gadu Altar Particular Luísa Posse Lulo Santos Tempo em Movimento Nova música nova deles também Jorge Bercilo já tinha falado Voltamos E a Patrícia Mille Tá aqui com a gente Gente Ela é fera Ela é diretora executiva E consultora organizacional Da empresa Mille Uma soluções corporativas Entre outras Imperativa Momento Eva Total Isso Não é? Isso aí Jo E ela vai falar com a gente sobre Ela já tá com alguns currículos ali Que o pessoal mandou pra gente Vai dar uma conferida E surgiu ao longo da semana Algumas perguntas Que a gente vai colocar aqui pra vocês hoje E a Patrícia vai desvendar os mistérios E agora a Mister M Ai Jesus Será? A Mille Uma Faz tempo já Patrícia? Já Na verdade sim Mille Uma Se eu te falar Sou eu na fita Sou eu à frente Tenho uma equipe de consultores Lógico Eu keep né Como o pessoal fala Eu keep Praticamente não Eu tenho consultores que trabalham comigo Há muitos anos Eu já venho nessa linha aí de consultoria Em recursos humanos Há cerca de 10, 12 anos na verdade Então eu ainda atuo na Unitalentos Que também é uma empresa de consultoria organizacional em RH Mas aí eu Mudou a formatação de parceria com eles Me mantenho como diretora comercial e consultora organizacional Porém eles me deram liberdade de não ser mais exclusiva Então eu comecei meio que fazer uma carreira solo Mas com a mesma metodologia Com os mesmos profissionais Entendeu? Porque na Unitalentos eu também tenho total liberdade De trabalhar da maneira como eu gosto de trabalhar Então eu trabalho com consultores Eu tenho profissionais multidisciplinares Tenho generalistas Eu tenho pessoas pós-graduadas Doutoradas Enfim Então o que que a Miliuma ou a Unitalentos faz? Nós trabalhamos com serviços voltados para recursos humanos Então são treinamentos, palestras, cursos voltados para o que? Comportamento Então inclusive organizacional Então para fazer com que as pessoas possam ser capacitadas A gerar um melhor resultado dentro da empresa Então a gente trabalha com liderança, gestão de pessoas Técnicas de vendas, excelência no atendimento, oratória, motivação Enfim, é uma infinidade de temas A empresa precisa e ela te procura e você faz as seleções também Seleção, recrutamento de seleção Por competências, pesquisa de clima, plano de cargos e salários Tudo voltado a RH Confraternizações, programa de cipate completo É muita coisa Quem tiver interesse depois a gente deixa o contato aí A gente esclarece as dúvidas Mas então quando precisa, por exemplo Para falar sobre um tema jurídico Assédio moral, assédio sexual Eu trago para trabalhar junto comigo numa palestra Num treinamento, um advogado, um especialista Você entendeu? Agora um tema mais generalista Que a gente trabalha mais essas questões comportamentais Aí eu já trago uma pessoa mais generalista Assim como eu também Que aí domina liderança, gestão, administração do tempo Ah, você já tem toda essa equipe para fazer o trabalho completo Mas em todos os trabalhos eu sempre estou junto Porque aí a gente trabalha a quatro mãos ali Desenvolvendo Eu vou ao cliente, entendo a necessidade dele E personalizo a solução para aquela empresa Então nenhum trabalho que eu faço em uma empresa é igual ao outro Porque o seu problema é diferente da outra empresa Por mais similar que pareça Porque a gente vai até falar dessas questões de recrutamento de seleção De postura em entrevistas de emprego Tem muitos comportamentos que se repetem Inclusive dentro das empresas A questão de convívio De convivência entre os profissionais A gente vai começar a contar casos aqui Causos Vão ser similares em algum momento Mas o ser humano é único Cada indivíduo traz para a gente uma experiência especial E a gente vai aprendendo a lidar Então trabalho dessa forma Personalizada Ao longo da semana a gente percebeu algumas coisas Que são bem repetitivas O pessoal perguntou assim Falar mal da empresa anterior na entrevista Quando algumas pessoas são questionadas e outras não Aí perguntaram se é antiético Essa coisa de falar mal da outra empresa Então Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte Quando você se dispõe a trabalhar Você é um representante da empresa Você está ali para ser o porta-voz Para trazer resultados Vestir a camisa que a gente fala E a pessoa tem que saber o papel dela Naquele contexto Não é porque ela sai de lá De repente numa situação atípica Ou Sem ter gostado do jeito que saiu Que ela deve também Sair queimando aquelas pessoas que ficaram Por quê? Primeiro porque gera todo um desafeto Um mal estar Você não sabe o que falar É E aí você conta para um Conta para outro Acaba chegando no ouvido De outra pessoa Eu digo o seguinte Em processo seletivo E também treinamento Quando o candidato vai a uma empresa É ele que procura a empresa É como se ele estivesse batendo na porta Por favor me dá emprego Ele entra Ele entrou pela porta da frente Sendo esperado Porque tem a vaga Porque tem demanda Precisa muito dele Na hora que ele sai Ele quer sair pela porta dos fundos Por quê? Com o pé na bunda Não é porque foi mandado embora Que ele tem que sair também De cabeça baixa Faça de tudo para sair Numa boa Ainda que ele encontre pessoas difíceis Nem sempre a vida vai ser justa Nem as pessoas Mas que ele faça parte dele Ainda que ele seja perseguido Injustiçado Saia de cabeça erguida E não fale mal Nem do seu chefe Nem da sua empresa Isso faz parte da sua história de vida E como você lida com os conflitos Que você tem também Então toda dificuldade Que você vai ter na vida Você vai ficar se remoendo E vai ficar falando Ó céus Ó vida Ó azar Eu sou perseguido Eu sou um coitado O fulano que me persegue Não é culpa minha Para Até que ponto realmente Você está certo Ou você está errado É Então não fale É antiético de verdade Sim Ouviram né pessoas Perguntaram também Me falaram que É assustadoras Dinâmicas Estranhas Todo aquele processo De testes Volta amanhã Que não sei o que Junta o nervosismo E aí fica impossível De agir com naturalidade Espontaneidade Beijo Thaís Então Thaís Você tem razão Eu concordo que O processo seletivo Ele não é fácil Nem para vocês candidatos E nem para nós Enquanto recrutadores Por que? Nós precisamos naquele momento Encontrar o melhor candidato Ou os melhores candidatos Sem erro Por que? Se a gente contrata As pessoas erradas Isso vai gerar Um custo para a empresa Um retrabalho Porque daqui a pouco Se você entra e sai Eu perdi aqueles Três meses ali Que eu poderia ter colocado A pessoa certa Entende? E para vocês também É tenso Porque vocês estão Desempregados Numa situação Que precisa muito Pagar conta Comprar suas roupas Suas coisas Enfim E quer muito aquele emprego E você olha para o lado Puxa, quanta gente boa Será que é melhor? E aí começa até Um processo de baixa autoestima Então o bom recrutador Grazi Ele tem que buscar Trazer um ambiente Mais agradável Dentro do propósito dele Criar tensões Nós criamos Para ver o controle emocional Da pessoa Em pouco tempo É proposital É proposital Porque se a pessoa Resiste aquela tensão Lá dentro no emprego Vai ser muito mais provável Que ela também vá resistir Você entende? Claro que é um ambiente simulado De um, dois dias ali Dois, três Depende da formatação Do processo de cada recrutador Mas a intenção Se o candidato Ele se conhece Ele sabe por que Que ele está indo Para aquela vaga Não saiu atirando Currículo para todo lado Ele sabe de que maneira Ele pode agregar Ele já vai ficar um pouco Mais tranquilo Poxa, eu sei quem eu sou Eu estou aqui nessa seleção Eu sei que eu posso agregar Essa empresa E eu vou ser eu mesmo Eu vou mostrar Que eu sou uma boa pessoa E um bom profissional Que posso fazer A empresa crescer Se todos tiverem esse objetivo Essa visão Essa percepção Já fica um pouco mais fácil E outra Se não for daquela vez Amigão Tenha a próxima seleção Não sofra Eu lembro de uma seleção Que eu fiz Que eu achei até engraçado A menina chorou Chorou e pediu Piedade E ela foi contratada Agora eu não sei Se havia alguma coisa bacana O currículo era bacana Não sei Mas eu lembro Que eu fui contratada também Só que bem depois dela Então assim Eu lembro que ela chorou E saia com os olhos inchados E bababá E que pediu Que precisava E contratava É estranho, né? Existem as particularidades Tem coisas muito estranhas Em seleções Se você me perguntar Existe QI? É, pode ser também Não é o coeficiente intelectual Não, é o que indica Pode ser Sim, a gente sabe que existe É verdade Até porque é muito mais fácil Você contratar alguém Que já vem com referência Alguém indicado Do que alguém desconhecido Concorda? Que essa pessoa vai pensar Duas vezes antes de se queimar Com aquela empresa Porque tem um amigo Que indicou Isso é bacana Assim Agora A gente tem que realmente Buscar, contratar pessoas Pelas competências dela Pra quê? Pra que a gente erre menos E o que são as competências? São os conhecimentos Que ela tem Aí é currículo São as habilidades Que ela demonstra Inclusive nas dinâmicas E nas atitudes Que ela tem Também nas dinâmicas Esse conjunto Que a gente fala É a porção diária É o CHA C-H-A Conhecimentos É tipo o que o Alexandre falou O Alexandre faz o teste psicológico Por exemplo Você está sozinha Em uma ilha E uma arma E um espelho O que você escolhe? Beijo Alexandre Eu não vou entrar No lado psicológico Da coisa Mas por exemplo Se sou eu Que faço essa pergunta Depende muito Qual é o cargo? Você sabe O cargo que ele buscava? Não Não sei Mas ele passou muito tempo Na área de TI Na área de TI Não sei se ele escolhe uma arma Ou um espelho Eu não sei Porque assim Você sabe que eu não sou psicóloga É direcionado então Para cada pessoa É bem direcionado Depende o que a psicóloga Ou o recrutador Que não precisa ser psicólogo Para fazer o processo Ele quer perceber Da escolha da pessoa Então por exemplo Eu Se eu fosse escolher um profissional Para atuar em uma empresa Onde ele tem que ter pegada O modo de falar Tem que ter iniciativa Tem que ser firme E tem que ser assim Aguentar o tranco do dia a dia Na minha opinião Se ele escolhesse a arma Ele iria mostrar isso Olha Eu estou para a guerra Eu quero sobreviver Aqui eu não vou ficar Me olhando no espelho Ou Também tem uma outra vertente O que ele vai fazer com o espelho Também vai pegar o sol Vai fazer foguinho na fogueira É verdade Enfim Depende da criatividade É Agora por exemplo Tem uma muito comum Que a gente pergunta Que bicho você gostaria de ser? Grazi Que bicho você gostaria de ser? Ai meu Deus do céu Vamos lá Não sei Antigamente eu queria ser águia Para voar Não sei o que Mas hoje em dia eu não sei mais Jura? Está na dúvida? Na dúvida Não sei Marcos Você atreve a falar Que bicho você gostaria de ser? Eu gostaria de ser um golfinho Golfinho Aí está bom Eu posso Eu posso das duas formas Ou deixar Pelo meu Subconsciente Minha leitura Depois De acompanhá-lo também No restante da dinâmica Para ver se O comportamento do golfinho Tem a ver com ele Ou eu pergunto o porquê Eu gosto de perguntar Diz aí Marcos Por que golfinho? Bom O golfinho Eu acho ele Interessante Porque assim Ele é um animal que Ele consegue mergulhar Em águas profundas É um animal que Dependendo de De uma situação Por exemplo Outro animal menor Ou até mesmo Um ser humano em perigo Ele ajuda a salvar Por exemplo Já salvou pessoas De tubarões Tem golfinhos que fazem isso A extrema Inteligência dele É um animal Extremamente inteligente E ele consegue Também detectar A imagem dele No espelho Isso aí reflete A inteligência dele Que alguns animais Não conseguem fazer isso E ele Eu acho que Se eu não me engano É o único animal Que se assemelha Ao ser humano Em relação A ter prazer No ato sexual Diferente dos outros Dos outros animais Que é isso Tá contratado Tá contratado Tem a tese pronta É isso aí Agora O que a gente pode observar Grazi A gente tá conversando Com o Marcos Aqui nas prévias Nos bastidores Percebe uma coisa O golfinho Ele é fiel E ele falou Sobre a fidelidade Do golfinho E do ajudar Marcos contou Várias histórias Aqui nos bastidores Da ajuda Mútua dele E que é uma coisa Muito latente Na personalidade dele Eu em particular Eu conheço E posso dizer Me atrevo a dizer Até que você não gosta Nem de ver pessoas Sendo injustiçadas Que você vai à frente Eu vou à frente É verdade Então quer dizer Acaba retratando Você vê Eu gostaria Eu até brinco Nos treinamentos Eu falo assim Vem cá Agora escolhe um bicho Nojento Pra você ser Nojento Marcos Nojento Essa eu nunca tinha Nunca tinha pensado Mas Opa Olha aí Uma pausa Entrou Eu ouvi a Grazi A Grazi falou A barata Que não morre nunca Tem a ver com você Resistente Elétrica Cabe em qualquer canto Onde você quiser E você vai A impressão que eu tenho Não te conheço No íntimo Mas está certo E tem a sua liberdade E é resistente Quer dizer E Consegue se adaptar A qualquer meio Qualquer meio É verdade Então você está vendo Como retratar É difícil Porque assim Eu tive a oportunidade De fazer duas entrevistas Sem suporte técnico Pra isso E eu me enganei Redondamente Com as duas pessoas E eu acho muito Assim Maravilhoso Uma pessoa de RH Saber selecionar as pessoas Porque eu acho Fantástico Eu não tive E a pessoa me enganou Completamente E engana mesmo As pessoas colocam O grau Máscaras Quantas vezes Fazendo processo seletivo Eu também já me enganei Claro que a gente erra Muito menos Porque nós temos Cursos, técnicas Pra detectar E uma visão bem apurada Em relação a essa parte A comunicação verbal E não verbal Porque tem aquelas coisas Que as pessoas falam E as coisas que as pessoas Não falam Mas o semblante mostra A forma de sentar As mãos A forma como mexe o nariz A boca O jeito que fala Tudo Então é uma junção De coisas que nos diz Nos diz Se a pessoa Realmente está Falando a verdade Ou não Mas nós erramos Sim Então eu já tive Até situações Em ter indicado Pessoas Uma pessoa Em particular Completamente apta Nas competências Graduada Com pós-graduação E tudo mais Entrou na empresa E furtou Aí é o que? É caráter É caráter Então a gente tenta Filtrar o máximo Mas em alguns momentos Também a gente falha por isso Porque o ser humano É uma caixinha de surpresas Bibiana perguntou isso O que fazer com as mãos Como se vestir Se tem que falar calmamente Se ela tem medo Às vezes de atropelar as pessoas Na hora da entrevista Ah, bichinha Tá Pergunta bem normal Bacana Veja bem Falei sobre se conhecer E antes de se conhecer Quer dizer Sempre se conhecer primeiro Mas antes de mandar O seu currículo É importante que você saiba O que você está buscando E pra saber O que você está buscando Você escolhe as empresas Ou as vagas de emprego Quando a empresa te chama Seja por e-mail Seja por telefone E ela fala Eu sou da empresa XYZ Entre no site Pesquise sobre a empresa Veja visão, missão, valores E veja também os serviços Que elas oferecem Que ela oferece São serviços São produtos Familiarize-se com o que eles estão Já praticando no mercado E veja de que maneira Você pode falar Na linguagem que eles esperam Agora, seja você Então, chegue antecipadamente Já vão algumas dicas aí Nunca se atrase Seu celular deve ficar de ligar É Por favor Tem candidato que chega Com aquelas desculpas Que acontece Ah, o ônibus quebrou Porque é um temporal Tudo bem, acontece Mas Quando você chega atrasado Já tem outras pessoas ali Que chegaram pontualmente E elas já estão Com um ponto extra À sua frente Então Você tem Uma única chance De causar uma primeira Boa impressão A segunda Vai ser a segunda Não vai ser a primeira Então você já tem aquilo No seu histórico Da percepção de quem vai te ler Então não vacile Desligue o celular Não fique nervosa Ou nervoso Respira calmamente Tem até seu exercício aí Né Grazi Você pode ensinar O pessoal da respiração Puxa pelo nariz Solta pela boca devagar Tem que ter esse controle Não é fácil Mas é possível Por exemplo Você chegou mais cedo Tá ali sentada Tem candidato já aguardando E já tem alguém na sala Ou não Você pode sim conversar Aliás Mostra que você é uma pessoa Desenvolta Que você tem facilidade De se relacionar Mas cuidado com o assunto Que você desenvolve Né Tem gente que fala Tô com medo Não sei o que E você já foi E como é que é Já perdeu um pouco Não O pior O pior Grazi São aqueles que ficam Trocando figurinha Eu fui numa outra seleção Eu não gostei de entrevistadora não É verdade Porque fez isso Isso é dinâmica Será que vai fazer A mesma dinâmica aqui Ixi Mas lá eles estão pagando menos Ou pagando mais É E aí você O entrevistador que tá ali Ele já começa a perceber O comportamento E as caras e bocas Que eles fazem E eles ficam amigos Entre eles Os candidatos Eu fiz uma seleção Na Estoura Abril Que ela fechava a gente Uma salinha e saía É E aí ficava todo mundo Será que tá gravando? Será que tá gravando? É muito rico isso aí Se for observar Eu em particular Eu Depende do processo seletivo Às vezes eu chamo Vou deixando o pessoal chegar E eu já estou na sala E falo pros candidatos Irem Se acomodando Eu vou conversando Bem informal Pra deixá-los à vontade É ali que a gente vê Muita coisa Porque a pessoa solta Acha que não começou Mas não é um jogo Eu já estou observando Desde o e-mail Que ele me manda Se tem erro de português Ou não Se o título está adequado Ao que ele está buscando No emprego ou não Por exemplo Eu anuncio lá no meu perfil No Facebook No Patrícia Mille Quem quiser adicionar A Grazi depois aí No site Na página da Rádio Federal Vai deixar os links Eu tenho algumas vagas Em aberto Aí por exemplo Às vezes Eu coloco pré-requisitos Bem puxados Porque o meu cliente Me pede dessa forma E eu digo Coloque o título Da vaga que você quer Como é o caso agora Eu tenho três vagas Telemarketing Ativo Ativo e receptivo Pra vendas Eu tenho Vendedor de loja de shopping Seis horas Ou oito horas São vagas distintas E eu peço Pra que coloque O título específico Da vaga que a pessoa quer Quem não coloca o título Eu nem leio o currículo Porque eu recebo De verdade Pelo menos mil A cada processo seletivo Que eu estarto Nossa Imagina E sou eu que leio Porque eu faço questão de ler Quando eu tenho realmente Vários outros clientes simultâneos Aí não Aí vem a equipe E aí eu distribuo Com as psicólogas Mas geralmente Eu faço essa triagem Pra ver bem de perto mesmo Então eles tem que nos ajudar É uma via de mão dupla Candidato ajudando o entrevistador Assim como o entrevistador Ajudando ali Agora tem essas situações E em alguns momentos Isso também A gente precisa Criar algumas situações Não reais Nós entrevistadores Pra fazer com que eles Entrem na nossa pilhagem Pra gente ver Como é que eles vão se comportar Então cuidado Observe o ambiente Faça essa leitura aí E se coloque Como se você estivesse Tá sendo observado Mas observe também É isso aí Tem educação gente Bom dia Boa tarde Boa noite Com licença Desculpe Obrigado Seja gentil Com todo mundo Não é porque você está na sala É sempre na vida Não é porque você está na sala De entrevista Que você vai falar Só com as pessoas Que chegaram ali Pera lá E no elevador No prédio Enquanto você estava subindo Você foi gentil Você esperou as pessoas Saírem do elevador E depois que você entrou Segurou a porta Deu bom dia Boa tarde Boa noite Ou você quer Só impressionar alguém Depois eu vou contar A historinha do assessorista Lá Na volta Tá bom A gente vai pro intervalinho Da rádio Rapidinho Já já a gente volta Fica aí gente Tem mais dúvida Tem mais coisa boa aí Federal Rádio Federal 24 horas no ar Com muita música pra você O melhor som Você ouve aqui www.radiofederal.com.br Toda a terça-feira Aqui na sua rádio federal Das 4 às 6 da tarde Regina Lacerda Apresenta o programa Visão de Negócios Empreendedorismo Cases de sucesso Mercado de trabalho Inovação Capacitação E qualificação Com entrevistados Muito especiais Visão de Negócios Oferecimento Rainha Seguros A sua melhor corretora Em Brasil Música e informação É um light hit Todos os sábados A partir do meio dia Dicas culturais Prêmios de uma seleção De músicas escolhidas A dedo Participe pelas nossas Redes sociais Facebook.com Barra Rádio Federal E Radiofederal.com.br Eu espero você Até lá É federal Do jeito que você curte Uma notícia Muito importante Para todos os ouvintes Internautas da Rádio Federal São mais de 300% De aumento Nos casos de dengue Em 2013 No Distrito Federal É preciso rever As estratégias De combate ao mosquito Por parte do poder público E a colaboração Da população É preciso manter As residências limpas E sem água parada Galera Dengue pode matar A preocupação maior Com crianças e idosos Que estão mais sujeitos A complicações Essa é uma dica Da Rádio Federal Amantes dos quadrinhos Desenho Cinema Gays Agora você sabe onde encontrar Sua turma Enerdizando Comigo Nestá Blu Ramos Todos os sábados Das 10h ao meio-dia Aqui na Rádio Federal Seja um parceiro Do projeto Rádio Federal A Rádio Web Que mais cresce Em Brasília Anuncie Ligue 61-8451-5111 Ou 3522-6759 Agora você ficará conectado Aos principais acontecimentos Políticos da semana Análise Bastidores Críticas E sugestões Num debate sempre Com os dois lados do poder Programa Conectado ao Poder Apresentação do consultor Em Marketing Político E Blogueiro Sandro Gianelli Todas as quartas Das 20h às 22h Pela Rádio Federal Acesse Radiofederal.com.br Ouça Curta Compartilhe E participe Rádio Federal Do jeito que você curte Eu também escuto A Rádio Federal Gatinha Diz aí cabra Rádio Federal Rádio é Federal Voltamos, voltamos, voltamos O papo tá legal E a gente tá com a boca cheia de chocolate E o pior que o chefinho tá aqui Gente, mas ele não viu não Abafa, abafa Abafa O chefinho tá aqui Mas ele não viu não Voltamos às dúvidas do povo Gente, são muitas dúvidas Deixa eu ver quem é a próxima da vez Aqui Ah, a Priscila perguntou Obrigado Paty, se é errado o homem de jeans E se há algum tipo de preconceito De ele mostrar a tatuagem na entrevista Tá, eu acho que eu também deixei de responder Beijo, Briga A pergunta anterior Se ela perguntou Perguntou se tinha que falar muito devagar Ah, é Se tinha E gesticular Eu sou lula Eu falo com as mãos sempre Eu também Descendente italiano já viu, né? Parlando e vai, né? Eu não tenho italiano Não, não é só o mineiro mesmo Eu também Estou aqui falando aqui Me gesticulando Não sei pra quem Mas tudo bem Só que eu falo com a cara e com as mãos Eu vou enganar Ah, mas é muito bom É de quem é extrovertido, né? A gente tem que ter o bom senso De falar Adequar a nossa comunicação Ao ambiente Então, por exemplo Eu estou aqui Com o microfone à minha frente Não tem porque eu gritar Ou falar mais alto Quando eu estou em treinamento Numa sala pra 300 pessoas E não tenho microfone Como é que eu tenho que falar? Eu tenho que impostar minha voz De uma forma mais alta Exato E a gesticulação Ela ajuda na comunicação Ela tem que ser condizente Mas não pode ser Acima aqui da cabeça Acima das axilas Então, na técnica de oratória A gente ensina muito isso É na altura aqui do Como é que eu posso falar aqui? Nessa faixa Do busto, talvez? Do diafragma, não sei Não, o diafragma está mais pra baixo Pode subir um pouco mais Na altura do seito É, do peito mesmo É, do peito É, do peito, né? É, do peito Do peito dos meninos Pode gesticular Mas tem que ser gestos condizentes Né, porque se você falar assim Nada de fazer o boneco do posto, gente Com a mão pra cima Tipo, pronto Você falou tudo O posto foi ótimo Perfeito Vocês perderam o Marcos Fazendo o boneco do posto Foi lindo, gente Vamos filmar e postar Então E aí a outra pergunta Qual era? É se menino pode ir de jeans E se pode mostrar tatuagem Se é feio Se tem que esconder Como é que é? A roupa, ela é condizente também Com a empresa e com o cargo Então um auto-executivo Já sabe que vai ter que ir De terno e gravata Certo? Vendedores Nessa seleção que eu estou Com o processo em aberto Calça jeans Não me vá de bermuda Né, pelo amor de Deus Chinelo Chinelo Já aconteceu Chinelo Chinelo Já vi sim Só que o rapaz Estava com o dedo operado Ah, tá Nesse caso pode Aí ele até falou Olha, desculpa Eu vim Mas eu preciso muito do emprego Aí puxa vida Já fiquei de olho nele Olha que bacana O cara realmente quer Ele não está recuperado Da cirurgia Precisava ficar 15 dias Ainda de repouso Ele falou Trabalha assim Se puder E um cara realmente muito bom Foi contratado E foi promovido em um ano Nossa Então quer dizer Bem determinado o rapaz Pequenas coisas Que vão montando E vão nos dizendo Quem a pessoa é realmente Né Então Que mais? Que mais? Deixa eu ver Temos Ah, da tatuagem Da tatuagem Pode mostrar? Não pode? Não, então Aí eu estava falando da roupa Ah sim Lembrei Lembrei Então se é vendedor Vendedor pode jeans sim Mas se for um cargo mais formal Então roupa mais formal Igual secretária Secretária Geralmente tem que ir um pouco mais formal Né Mas a saia Ela deve ser o que? Três dedos acima do joelho No máximo Pra ficar elegante E não ficar vulgar Aproveitando Falando de roupa Moças Não usem muito decote Evite Você ri né Marcos Você tem experiência com isso? Não? Já Já tive Aí você fica pensando assim Eu acho que ela veio Pra entrevista errada Pra dançarina Deve ser pra dançarina Que ela deve ter Um brilho Uma renda Pra ficar mais E assim Eu vou dizer pra vocês Infelizmente Nós temos aí situações Onde Algumas moças Que já usaram Essa estratégia Pra serem contratadas Foram E elas continuam Fazendo esse tipo De estratégia Pra empresas Que são éticas Que tem profissionais éticos Que buscam Profissionais pela competência E acaba se queimando Então se você quer ser conhecido Como um profissional Competente Com mérito Pelo que faz Pelo que você é Também se porte como tal Se dê o respeito Então não dê margens Pra um segundo sentido aí A menos que você queira isso Aí realmente o assunto é outro Aí eu Desculpa Graça Você perguntou Da tatuagem Da tatuagem A tatuagem também é muito relativo Depende de empresa pra empresa Vou contar uma situação Nós não podemos discriminar ninguém O preconceito Há na cabeça de cada pessoa De acordo com o que É preconcebido Mas a discriminação É o ato De você excluir alguém Por aquilo que você crê Infelizmente Nós profissionais De consultoria de RH Somos demandados Por um cliente E o cliente fala Olha eu não quero Uma pessoa Com tatuagem É uma particularidade Nesse caso Não vai poder Agora É um emprego Que essa pessoa Que tem tatuagem no braço Vai poder usar Manga longa direto E esconder Então tudo bem Vá sempre escondendo a tatuagem Se você não sabe Se você não tem elementos Sobre empresa Evite a fadiga Se você realmente Quer aquele emprego Porque entenda Não é uma discriminação Pontual Mas a sociedade A sociedade ainda Discrimina muito Né? Tem empresas que aceitam Pessoas com tatuagem Com brilho Alargadores Alargadores Não vou citar o nome da empresa Porque não é o foco Mas a empresa trabalha com óculos Estou quase falando Estou quase falando Da pimentinha Exatamente Então eles tem um visual É muito bacana Um visual bem bacana Bem descontraído É descolado É bem direcionado De roupa jovem Exato O cara vai vender o óculos Traga de tema Não fica muito legal Aqueles óculos É bem descontraído Bem descolado mesmo É o que eu vejo é isso Tem oportunidade Para todo mundo Cada um no seu quadrado É um jogo de xadrez Achei legal aquilo que você falou De tentar visualizar O que você quer E a empresa Isso Porque ninguém faz isso Geralmente você vai pela necessidade E se colar, colou Isso que você falou É interessante É a questão Uma coisa que eu Pelo menos eu penso Nunca Deve-se falar A Patrícia está aqui Sabe mais que eu Em relação Às vezes a gente pergunta Eu pergunto duas coisas Você sabe alguma coisa Da empresa? Nunca Praticamente zero A pessoa sabe nada Da empresa Então assim Eu falo Gente, pelo menos Da próxima vez Se vocês não forem selecionados Busquem conhecimento Da empresa Que vocês vão fazer entrevista Exato Saber falar alguma coisa Da empresa Salário Você morre Quando a pessoa fala Quanto você quer ganhar E outra coisa é o seguinte Que a gente ouve muito Você quer trabalhar aqui por quê? Ah, eu preciso pagar minhas contas Falei, meu Todo mundo precisa pagar conta Isso não é objetivo Assim Para que você seja selecionado Pagar conta Todo mundo precisa Ah, eu tenho necessidade Depois de muito tempo Que eu fui perceber Que existe uma convenção coletiva Com salários Que você pode pesquisar A média Mas até então Você nunca sabe Você fica naquele pânico De dizer quanto Você quer ganhar Medo de falar Que é a mais ou a menos Sempre Rola uma coisa assim Essa questão Que o Marcos falou Da pessoa chegar Sem conhecer a empresa Sem saber o que ela está fazendo ali Acontece todo santo dia Grazi Muito Um percentual muito alto Você vai pelo salário As pessoas estão desempregadas Vão pelo salário E vão pela necessidade Às vezes o salário Nem está tão alto Mas a pessoa está desempregada Em casa está com a mãe Marido Filho Sei lá Gritando no ouvido E falando Sai de casa Pelo amor de Deus A pessoa vai Ela não sabe Nem se ela vai Se adequar Aquilo ali Se ela gosta Por exemplo A pessoa Trabalhou a vida inteira Como um supervisor De call center Mas está desempregada Já há um ano Não consegue se recolocar E ela odeia Fazer serviços Pesados dentro de casa Ela não faz limpeza Em casa Ela se sujeita A serviços A serviços gerais Ela vai ficar muito tempo Nessa empresa? Não Quem vai ficar muito mais prejudicada? Ela Porque o currículo É o histórico Da sua vida profissional Assim como a sua carteira Quando a gente olha currículos E vê o pinga-pinga Três meses Quatro meses Seis meses Opa Já é uma pessoa duvidosa Entre aspas Porque não fica em lugar nenhum Não sabe o que quer Começa a faculdade de uma coisa Entra num emprego tal Não se encontrou ainda Então por isso Falando como consultora Nem como recrutadora Consultora de carreira Jovens Ou desempregados Antes de mandar o seu currículo Olhe pra dentro de si Falei Eu vou ficar feliz Fazendo isso Aquilo Aquilo Outro Você pode até escolher Várias áreas diferentes Mas ao mandar seu currículo Mande de forma direcionada Não mande spam Isso é muito errado É antiético também E quando os recrutadores Vêm Que você colocou lá Cópia pra Vaga dele E pra outras Dez empresas De RH Você já tá fora Eu em particular Já deleto Por quê? Porque eu sei que aquele cara Vai ser assediado Por outras empresas E eu preciso de alguém Que vai entrar E não vai ficar me dando dor de cabeça Querendo sair Porque isso é Um desastre Tem pessoas que não sabem Passar e-mail Não sabem Não sabem E outra Formal Bonitinho Corpo do e-mail Não sabem E aí meu Quando é que eu vou ser chamado? Tem um caso Quando eu trabalhava numa empresa Que o cara mandou O Flamengo ganhou Porque geralmente O flamenguista é meio Meio fanático E o Flamengo tinha ganhado E ele mandou Cópia pra todos Da empresa Inclusive o presidente da empresa Jesus Uma bandeira do Flamengo Jesus E causou Aí deu uma pane No outlook da empresa E o cara foi investigar E era isso Era a bandeira Que tava causando E aí ele foi demitido Mas olha só Que caos Falta de senso E tem aqueles ainda Aqueles candidatos Que mandam o currículo Aí vem pro processo seletivo Ou nem vem pro processo seletivo Mas depois fica mandando Spam Fica mandando PPT Fica mandando coisas religiosas Pra ver se sensibiliza A pessoa que tá do outro lado Quer dizer Sabe o que acontece com esse candidato? Vai pro filtro de spam Ele não vai ser nem visto mais Então para Cuidado com isso Português correto gente Na digitação Na comunicação Para de falar Pra tudo né Pra celular Pra tudo né Então não é mais desculpa Isso aí é uma reportagem Essa semana A semana passada Se não me engano Falando justamente disso Da dificuldade de selecionar candidatos Porque eles não sabem se expressar E não sabem escrever Então eles ficam Pelo celular Ficam conversando No whatsapp E outros Abbreviando Então quando eles vão se expressar Fazer concurso Ou fazer prova Fazer uma redação Uma redação Pra um emprego Perde Eu conheço uma pessoa Que tava fazendo uma revisão de texto De um trabalho acadêmico Assim Que o cara falava uma frase De dez linhas Um parágrafo de dez linhas Sem dizer nada Prolixo Então assim O povo não conclui as ideias Não tem conclusão Não consegue É importante que se pratique muito a leitura E a leitura não significa dizer O que está no facebook Você pode ler jornal Você pode ler revistas Existe vida fora do facebook Galera E isso é muito sério Quem me vê falando As pessoas às vezes falam Puxa Patrícia Você fala tão bem E eu não percebo Porque é nato Mas onde começou isso Meu pai Era muito Muito aficionado Com o escrever bem Falar bem Minha mãe também Chegou em uma época Que ela foi professora Hoje ela tem malharia Então é uma pessoa até Batalhadora Humilde Mas assim Eles me ensinaram Que era importante ler Minha mãe Pra eu descer Eu morava num prédio Pra você descer Vai ter que ler Três capítulos Do livro tal Eu lia Em voz alta Chorando Mas lia Hoje Eu devoro livros Eu leio três Em uma semana Como assim três? Eu começo um Aí vou pro outro Eu fico meio entediada Eu tenho a cabeça Muito dinâmica Mas dizem que é ótimo Você ficar no meio A meio ali E um livro e outro Porque você exercita Eu também tenho dificuldade De ler um livro só Eu tenho mania de ler um Aí eu joio um pouco Vou ler o outro É Isso Eu acho isso É ótimo Eu pensei que você doida Sozinha Não Não É excelente Nós somos dois juntos É excelente É muito interessante Muito bom Deixa eu ver mais pessoas legais aqui Cláudio Sempre teve dúvida em ser sincero ou ser político na entrevista Ah, então Legal Quando o cara pede sinceridade ele fica com medo Beijo, Cláudio Tem uma inteligência chamada inteligência social Que eu demorei a entender como é O que que é? Quando eu trabalhava como gestora Eu via algumas pessoas sendo, entre aspas, política E eu falava Eu não vou fazer isso Que isso é puxação de saco Aham Eu não tô aqui pra ganhar Pra ganhar Em favor de elogios De babação E tarará Tô aqui pra trabalhar E tarará, né Uhum E aí Eu me isolava Porque eu não queria Compactuar com aquilo ali Que eu tava vendo Porém Passaram-se os anos A maturidade vem Às vezes Pela dor, né Eu saí dessa empresa Comecei a estudar Sobre comportamento humano Já tava trabalhando com RH Então tinha que ler muito E aí comecei a identificar isso Aí li sobre inteligência social É a sua habilidade de lidar com as pessoas Em qualquer ambiente que seja Navegando bem nas relações Então, ou seja Você precisa ser sim político E o que mais que ele falou? Sinceridade Ou sincero Ser sincero Dentro do seu Assim Quem é você? Seja sincero Não vai mentir Mas ao mesmo tempo Não vai falar toda a verdade É igual Você conhece uma moça Vai namorar Você vai contar tudo de uma vez Ela vai correr de você, amigão Vai contar que você tem problema A, B, C Que sua família é isso e aquilo Calma, vai de pouquinho E deixa E deixa que os defeitos Depois a empresa vai descobrir E você mesmo vai descobrir Só que o mais importante é Tem um defeito Tem uma dificuldade Corra atrás pra resolver De preferência antes que venha à tona Então as pessoas têm até dificuldade, Grazi Quando a gente fala assim Não sei se todos que estão nos ouvindo Sabe o que é feedback Que é o processo de receber de alguém Uma informação a respeito da sua conduta Do seu comportamento É retroalimentação do que você está trazendo pro mundo Não sei se ficou claro Mas por exemplo Eu chego pra um subordinado meu E vou dar feedback Eu vou dizer pra ele Onde ele está acertando E onde ele está errando Algumas pessoas despreparadas Porque nunca trabalharam Ou trabalharam E não foram preparadas Nesse sentido Entendem o feedback Como o feed crawl É o Posso falar? Pode Fodback Exatamente Essa é bem utilizada É Depende Depende de quem dá o feedback Também Que tem que ter Habilidade pra fazer isso Tem que ter um entendimento Assim Eu estou aqui falando pra pessoa Pra ela se desenvolver E não pra massacrá-la Porque tem gente Que usa o feedback Também pra deixar a pessoa mal Tá errado De vingança É Isso aí Então tá errado Mas é aquilo que eu falei Tem pessoas e pessoas E você tem que trabalhar No seu coraçãozinho Nas suas emoções Pra quando alguém te falar Que você precisa melhorar Nisso Aquilo Não ficar remoendo Sofrendo Ok Preciso melhorar Recebe primeiro Vamos É isso Pensa O que realmente é verdadeiro Do que a pessoa estava falando pra você E o que é balela O que é balela Abstrai O que é verdadeiro Trabalha em você rápido Porque a concorrência Tá afungando do seu cangote Verdade Tá aqui soprando É assim Verdade Então tem que correr pra frente Acho que foi aquela que mandaram pra você A Carol Carol Mafra Que ela disse Quanto ao salário Se não for falado Se ela pergunta lá na entrevista Se é deselegante Como é que faz Claro Isso aí entra na parte da sinceridade Beijo Carol Beijo Carol A nossa miss aí Miss plus size É Bom Quando o candidato Tá ali na Na entrevista Cabe a ele sim Tirar as dúvidas No momento adequado Há sempre um momento Há sempre um momento que o entrevistador fala Alguém tem dúvida Eu estou aberto a ouvi-los Quer dizer Você acaba virando meio que um entrevistador também Você passa a bola É verdade É um bate-papo gente É uma relação de cumplicidade Porque o entrevistador está precisando de você Assim como você precisa dele Troca de serviços Então se você sabe o que você tem a oferecer Venda-se Sem exageros Isso Com ética Sem exageros Porque tem gente que fala Nossa eu faço Aconteço Eu sou o cara É Quando você uma semana Você olha pro cara Ah mas aí não foi sincero Ele mentiu Mentiu Ou ele é míope Porque ele se vê de uma forma que ele não é Estorcido É aquela história Tem um desenho na internet Já viu Não O cara se olhando no espelho É o super homem Quando ele dá as costas É o pateta Então de que maneira Realmente você é visto É importante até dizer Não se baseia apenas pela sua visão Peça para os outros falarem O que eles acham de você É isso é legal Já aprendi isso É uma visão de fora Totalmente neutra De preferência se não for amigo Que você pergunta Alguém conhecido assim Mais um pouquinho mais Porque melhor amigo Não vai ter uma visão Muito ética Será? Depende do amigo Eu acho que todo feedback É muito válido Do melhor amigo Dos pais Eu acho que até o feedback calado Por exemplo Você é uma pessoa que não consegue Não estou falando você Mas você que nos ouve É uma pessoa que não consegue Fazer amizades Uai E você quer ter amigos Por que você não faz amigos? O que acontece? Começa a se relacionar Briga com um Começa a se relacionar Com outro amigo Ou amigo Briga novamente Será que não é você Que está intolerante demais E precisa mudar a sua essência? É verdade É uma questão de Identificar o que você quer O que você precisa mudar É querer mudar E agir para mudar Aí a mudança acontece E você evolui A Suzane Marinho Lá no seu Face Também perguntou a mesma coisa Mais ou menos a mesma coisa Do salário Ela pergunta se pode Escolher turnos Essa coisa assim Então Já pode chegar Não chegue dizendo Ah, eu só posso de manhã Eu só posso à tarde Eu só posso à noite Há formas e formas De se falar A possibilidade É Como é que estão A questão das vagas Eu estudo de manhã Até meio dia E eu moro em tal lugar Como a vaga é para tal lugar Eu gostaria de saber Quais são os turnos possíveis Ah, só tem de manhã Tá Eu vou ver a possibilidade De mudar a faculdade Porque eu tenho muito interesse Percebe? É uma maneira de falar De jeitinho Então você fala Olha, eu não posso De manhã eu só tenho faculdade Olha que arrogante Olha que prepotente Inflexível Acho que é questão de jeito mesmo Porque eu nunca tinha problema com isso Nunca tinha Você me tinha acabado de escrever aqui Sobre horário Você vai fazer entrevista Com candidatos Aí o candidato chega lá E aí A gente tem esse horário E tal O cara Não, beleza Esse horário aí é show Vou fazer e tal Aí uma semana Depois que você emprega O candidato Ele Ah, cara Esse horário pra mim tá difícil Eu falei Cara, mas a gente conversou Falei contigo Na entrevista e tal Você disse que não tinha problema Aí agora já tem problema Nossa Aí o cara Já começa a reclamar do salário Eu falei Mas a gente não conversou Sobre o salário, cara O combinado não sai claro Espera ser contratado Espera ser contratado Aí então O que eu já faço nas entrevistas Eu já antecipo Eu falo Olha Vocês estão entrando Já sabendo Não tô conversando com crianças Vocês já são adultos Porque estão querendo trabalhar Tão com objetivo De forma que Depois Não reclamem Vocês já sabem Qual o horário Qual o salário O que vocês vão fazer É bem deselegante Sem contar que queima a carteira Você vai ficar uma semana Duas Verdade Graças a isso acontece muito Então a gente vai Mudir musiquinha É E aí tá acabando já Ah não Aí depois a gente volta Falando de currículo Os beijinhos pra pai E mamãe pra você E fica aí Que tem mais música boa aí Gente Momento Eva Ah é Ouvimos Vanderli Entre outras musiquinhas legais Deixa eu ver Cadê as musiquinhas legais Vanderli Iluminado Lenine Do It Roberta Campos Inando Reis De janeiro a janeiro Muito legal Voltamos aqui Agora a gente vai falar Sobre currículo Rapidinho E Patrícia Chique Vai mandar beijinho Pra mamãe Papai Pra você O beijinho é agora Não ainda não Não brincando Então A Lu Cavalheiro Falou que o currículo dela Ela é uma profissional Bem competente Tem vários cursos E tal Professora Faz consultoria Faz um monte de coisa E ela disse que o currículo dela É muito grande Então fica meio chato Então ela quer saber Se divide por atividade Se direciona Como é que fica mais legal Vamos lá Tem uma regrinha básica Tá Pessoas que Tem pouca experiência Ou que nunca trabalharam Conseguem fazer o currículo Precisam conseguir fazer o currículo Em apenas uma página Pessoas que já tem uma vida profissional Seja ela macro Ou não Tem que fazer em duas páginas O meu por exemplo Se eu fosse fazer Na boa Se eu fosse digitar tudo Que eu já fiz E que eu acho relevante Seria em quatro páginas Mas não há necessidade A Lu precisa direcionar O currículo dela A empresa que ela vai mandar Pra aquela empresa E pro cargo ou função Que ela está se dispondo O que é relevante Que a empresa saiba Que ela já fez Não precisa contar toda a história da vida Então se resume em duas folhas E aí tem um critério No currículo Que serve pra todo mundo Posso falar em numerado? Pode Por exemplo Primeira coisa lá em cima Pode ser padrão Coloca o nome completo É o cabeçalho Sempre nome Idade Estado civil Onde mora Não precisa colocar CPF FRG Nada dessa documentação Que antes se pedia Endereço Basta dizer Cidade Endereço Cidade Coloca lá o bairro Cidade Os telefones precisam estar atualizados Porque Confira se não tem erro de digitação Porque vão te ligar E deixa o telefone ligado Carregado Deixe recado em casa Redes sociais não Não coloquem Facebook A não ser que seja Importante Você ter falado Porque hoje em dia Nós olhamos também O Facebook dos candidatos Depois que eles são aprovados Exato Pra avaliar Se tem alguma coisa assim Ô Deus Me dê coragem Porque se me der força Eu mato meu chefe Né? É bebedeira Teve um caso de um cara Que estava armado no Facebook Puxa vida Você tem um pouco Do pessoal Da pessoa Bastante da pessoa Eu acho O Facebook Retrata muita coisa Dá pra gente fazer uma leitura Bacana dali Então candidatos Fiquem atentos a isso Faça ali do seu Facebook Uma rede de contatos De relacionamento saudável E sim Tanto profissionais Quanto pessoais Né? Então logo em seguida O próximo passo Objetivo O que que você quer? Você pode colocar A área que você quer trabalhar Por exemplo Recursos humanos Ou financeiro Ou cargo Gerente Diretor Analista O que que você quer? Mas se você quer Se você tem a habilidade Pra ser Sei lá Trabalhar com Com entrega Né? Motoboy Serviços gerais Telemarketing Você é meio multifacetado Faça um currículo Pra cada tipo E separe Fracione ali As empresas Separe as empresas De entrega De serviços gerais Entendeu? E mande uma por vez É um trabalho Que vai surtir efeito Porque você vai sentar Na frente do computador E vai investir tempo Adequadamente Não vai gerar spam Você vai saber Pra quem você tá mandando Você tem que ser organizado É isso que vai te fazer Uma pessoa diferenciada No que você vier a fazer É a premissa É a base Depois Coloca o que? A gente pode colocar aqui Eu vou até pular Formação acadêmica Né? Coloca lá Uma coisa que as pessoas colocam Ah, cursando turismo Tá, qual semestre? Onde? É concluído? Não é? Então coloca essas informações Tem curso técnico? Onde? Quanto tempo? Valorize a sua formação Até a Michelle, deixa eu achar aqui Michelle fez uma pergunta A respeito disso Se compensa colocar cursos Com pouco tempo Menos de oito horas Esses cursos pequenos Compensa? São cursos relevantes Pro que ela vai fazer Dentro da empresa Mais uma vez Tem a ver com o que ela busca Com a empresa, né? Então, por exemplo Eu, em particular Tenho N cursos de web designer Eu sei fazer site Mas se eu for procurar Emprego E recursos humanos Vou voltar a trabalhar Nas empresas Carteira assinada Compensa colocar Que eu sei fazer site? Não Não Não, eu não vou fazer isso Se precisarem de mim Dessa habilidade Pra algo Claro que eu estarei lá Pra fazer E vai ser um plus A gente tem que buscar Até o plus, né? Mas não é necessário Então Depois que coloca ali Informação acadêmica Vem as experiências profissionais Importante Coloque o seu cargo Descreva As atribuições Do que você fazia Por mais óbvio que pareça Dentro da técnica Do seguinte É o CAR Que a gente chama Contexto Ação E resultado Contexto O que você fazia Ação Dentro desse contexto Exatamente o que você fazia Aliás E o resultado Você foi promovido Você reduziu custos Você elevou ganhos O que você realmente contribuiu Com a empresa Com aquela atuação Você entende? Ah, não tem Então coloque uma coisa sucinta Seja objetivo E coloque sempre separadinho E o período que você ficou lá Ah, Patrícia Eu não lembro De que mês A que mês E de que ano eu fiquei Coloque Ah, fiquei seis meses Oito meses Dez meses Ah, tá Pode colocar Pode, pode colocar Mas precisa colocar E especificar a função também Isso, também Idiomas Não adianta colocar só Inglês Avançado Intermediário Básico Nível técnico Apenas que lê Aham Depois É importante colocar Aí coloca os cursos também Que fez Que sejam relevantes Para aquela função E por último Se você tem boas referências Profissionais Não vale referência Da mamãe Do titio Da namorada Não é isso Coloca referência De pessoas que conhecem Seu trabalho Tá E que podem Falar que você É uma pessoa idônea Quando você for Para a entrevista Leve o currículo Impresso Com foto Só se você achar Que vai ser Que você tem um Que você se sente bem Na foto Que vai ser Uma coisa favorável A você Porque para o recrutador É bom Que ele vai lembrar Da foto E vai lembrar De você na sala Então isso ajuda Então isso ajuda Bastante Agora se você Acha que está sempre Que você não se sai Muito bem Nas fotos Evite colocar E vai lá Mostre que você É uma pessoa ótima Pessoalmente Tá O que mais Que eu ia falar aqui As referências Eu falei O tipo de fonte Legal falar Que de repente Usar Arial 12 Tá Roma 12 Padrão Alinhado Tem que ter organização No documento É o seu cartão De visitas Limpinho Sem borrões Por favor Coloca numa partinha Michelle May Que diz que a irmã Trabalhou também Três meses Cinco meses Essas experiências Pequenas de shopping Assim Prejudica Prejudica Mas aí é que tá Nas entrevistas É o que a gente mais escuta Por que a gente pergunta Quando nós damos oportunidade Para a pessoa Ir à entrevista Porque tem muitos casos Que a gente já corta Só de ler o currículo Mas eu prefiro olhar Que são várias dessas seguidas Isso Aí puxa Queima A rotatividade Aí a pessoa O que a gente escuta Na entrevista Ah era um contrato temporário Contrato temporário Então pense muito bem Nos contratos temporários E outra Tente fazer carreira Dentro da empresa Que te deu oportunidade Como contrato temporário O que você precisa fazer Para se destacar E ficar efetivada É possível O mercado tá aí latente Precisando de pessoas Seja melhor do que o concorrente Jennifer perguntou O que que não pode dizer De jeito nenhum Numa entrevista Que tá proibido Palavra gira Destratar Dizer que Puxa vida Eu já ouvi tanta coisa Cabeluda Sério É assim Eu acho que Tem que ficar Tem que Tudo se volta Ao bom senso E à educação Né Então você Por exemplo Tem pessoas Que a gente começa A apertar Vai ficando Brava Emburra Cruz Os braços Fica de cara feia Pior do que Falar alguma coisa Sério Sério Sem contar Aquelas que Começam desafiar O recrutador Ou os colegas Quando a gente faz Aqueles grupos De debate Pra gente ver Eu tive uma entrevista Que eu fiquei de fora Eles fizeram um círculo E a coisa tava tão feia Tão feia Na dinâmica Que eu fiquei fora Sem perceber Eu me excluí Do círculo Eu fiquei meio de lado Assim Aí eu tentava falar Mas eu fiquei Constrangida Pela agressividade Das pessoas E eu fiquei olhando Aquilo Falei Gente Pra que isso E sem querer Eu fui me afastando E aí Ela me perguntou Por que você Se excluiu do grupo Aí eu Voltava Nessa época Você também Já tinha mais tendência De trabalhar sozinha Eu Era bem mais jovem Eu acho que eu já gostava De trabalhar sozinha Tá vendo É uma característica Dá pra gente perceber também Lógico que dá pra perceber Que você não gosta de confusão De fazer parte disso Mas também já é uma pessoa Que tem uma tendência Pelo menos naquela época De trabalhar mais só Né Então Bom, o recrutador vai vendo isso O que não pode dizer De forma alguma Aí eu comecei a observar Aí assim Hoje eu tenho facilidade De trabalhar em grupo Mas naquela época Realmente eu tinha mais dificuldade E você observou e mudou Isso que é legal E o que não pode dizer De forma alguma Mentira Não prometa o que você Não pode cumprir E isso é pra vida Não só em entrevista de emprego Não seja quem você não é Porque ali na frente Você vai ter que pagar É caro pra ser aquela pessoa Que você desenhou pra alguém É aquilo que o Marcos falou A pessoa entra falando Eu topo tudo por dinheiro Tô aqui, tô aqui Nesse horário E aí eu vou Eu faço Acontece Chega lá Olha a vergonha Ele vai ser mandado embora E não fica, né Marcos? Não fica Não fica Demora um mês Ele sai É Eu costumo dizer Eu costumo dizer Nas integrações Nas entrevistas Justamente isso Já deixar bem claro O que ele tá prometendo Pra que depois não haja Uma demissão Por justa causa Que é pior ainda Justa causa é muito sério Não tem nem como justificar Como é que você vai justificar Quando a pessoa te perguntar Por que você foi demitido As pessoas pensam que Ah, eu tiro uma segunda vida A carteira Só que fica registrado No Ministério do Trabalho Então fica no sistema No dia que você for Pra um outro emprego A pessoa vai puxar E vai constar Que você foi por justa causa Tem uma dúvida assim Na área de saúde Os donos da clínica Geralmente exercem A mesma função Que alguns funcionários E já aconteceu Da pessoa Ver o patrão Tratando o paciente De forma errada Deve intervir Nesse caso Qual seria a melhor saída? Esse é um caso real Que aconteceu com uma pessoa Que não quis se identificar Não foi? Foi, ela não quis Essa pessoa no caso Ela me contou Que chegou a falar Pro patrão Pro chefe E ele mandou ela embora Por quê? Era uma pessoa Que tinha um ego exacerbado Que não admitia Que uma funcionária Falasse pra ele O que estava errado Nessa situação Mais uma vez A gente tem que fazer A leitura do ambiente Marcos me contou Uma situação aqui Do passado dele De um emprego Que ele teve Onde o chefe Também estava Bastante errado E ele ficou calado Ele foi Teve inteligência social Ele soube sair na maciota Não se prejudicou Continuou no emprego Eu no lugar dele Não aguentaria Por quê? Eu sou meio estourada Eu sou controlada Mas assim A gente tem que escolher O momento certo de falar Então estava prejudicando O trabalho dele O chefe chegou Para de fazer tal coisa Não pode falar Não pode falar né Marcos E depois Quando ele parava De fazer Faça tal coisa Porque esse chefe Queria que ele favorecesse A, B, C Enfim E não era uma situação ética E que o Marcos Já estava sofrendo Porque não tinha Estava fora dos princípios dele Já começou a agredir Quando começa Já começa a ficar Se me agride Das duas uma Ou eu tiro o meu time De campo Ou eu converso Com a pessoa cara a cara Eu acho que o diálogo Ele existe É ótimo Para fazer com que as pessoas Se entendam Comunicar-se Não significa Colocar palavras para fora Mas é fazer-se entender Lógico que a outra parte Tem que querer ouvir Por isso você tem que apurar A sua percepção sobre o outro Para ver em que momento Ele está mais aberto Para te ouvir E você falar Chefe Por essa situação aqui Que o senhor está fazendo Está acontecendo isso E isso Enquanto o senhor fizer isso Eu não tenho ferramentas Para agir Quer dizer Cartas na mesa É um papo de igual para igual Eu acho que é a coisa Mais maravilhosa Que tem isso É com respeito Eu Uma fase da minha vida Eu vi a hierarquia Como uma coisa assim Muito suprema Lá em cima Principalmente nos primeiros Empregos Isso A gente se sente muito baixo Muito medo E põe ele como um mestre Soberano Ok A gente tem que respeitar a hierarquia Muito medo Mas não é medo Não pode ter medo Tem que ter essa coisa assim Eu estou aqui para participar As minhas opiniões O que eu sou E quero aprender Então se você tem a humildade De saber que você Ainda tem muito a aprender Mas que você também pode ensinar Você começa a conversar com as pessoas Da forma adequada De igual para igual Eu já cheguei a fazer Cheguei a fazer com o chefe E falei Olha Estou vendo que está acontecendo isso Não sou de acordo Isso E eu quero te dizer Que eu quero emprego Eu preciso do emprego Mas se continuar assim Você me fala agora O que eu vou sair agora E aí? E aí ela Não, mas não é assim Não vai acontecer mais Se você perceber alguma coisa Você me conta Olha aí E aí Morreu ali Sem perceber As pessoas não sabem O que estão fazendo Aí vem o feedback Mas o legal é isso Você falar Porque senão a pessoa Nunca vai saber Aí vai achar Que você realmente Vai se submeter Agora nessa situação aí Da participante Que perguntou Ela falou Ela foi honesta E não teve jeito Estava doendo nela E aí ela perdeu o emprego Que ela precisava bastante Então a minha dica é Perceba em que momento Você pode falar E se pode falar Que tem pessoas Que tem um gênio forte Manda quem pode Obedece quem tem juízo Verdade Então a gente tem que ter Essa perspicácia De fazer a leitura humana Não é porque você não é de RH Ou de psicologia Que você não tenha que fazer A leitura do próximo Nós vivemos com pessoas Por mais que a gente esteja O tempo todo interligado Com o nosso celular na mão Que está virando um vício Isso A gente até brinca Com a questão dos relacionamentos É a mesma coisa Se você for um bom observador Você vê que não está agradando Que não é legal Não espera a sua esposa Dizer que falta algo Na relação Se você mesmo pode observar Verdade Então fique atento A esses feedbacks naturais Que o mundo nos dá E procure ser uma pessoa melhor E a coisa vai acontecendo Mas meta cara Importante Pessoas acomodadas Não vão chegar muito longe Então você tem que ter Iniciativa Pro atividade É aquele exemplo que eu te falei Lembra da menina Esse foi legal Marcos Você vai gostar Era uma empresa Que a pessoa chegava E ganhava mais Que a outra Isso Aquele que eu te falei Ganhava mais que a outra Mas ela entrou Cobrindo férias E tal E começou ganhando menos Porque a vaga Ganhava um pouco mais mesmo E aí teve uma Empresa saiu Entrou outra E o salário dessa A pessoa caiu Tipo uns 500 reais E aí a outra Que tava lá 15 anos Chegou pra ela E falou Olha Me desculpa Mas eu tô muito feliz Porque agora Você vai ganhar Que nem eu Então assim E ela queria muito Ser promovida e tal E nunca foi Poxa vida Fica mais A mediocridade é tanto Que você fica mais feliz Com a pessoa Ganhando menos Inveja A ganância A miopia também Tem uma historinha até Que a gente conta Que é aquela do Abacaxi É do abacaxi Conta Conta O chefe Promove o cara Que chegou mais cedo Chegou mais cedo Na empresa Aí Promove o cara O cara com menos tempo De empresa Aí chega o outro Que já tem lá 10, 15 anos E o cara Pô chefe Por que que você Promoveu o cara Aí ele fala assim Vai pra mim Lá na frutaria Vê se tem abacaxi lá Aí ele vai Aí ele fala assim Não tem abacaxi não Aí ele pega E manda o novato ir Aí o cara volta Fala Não tem abacaxi Mas tem melancia Tem melão Tem banana Tem morango Eu já conversei até Com o dono lá Pra gente negociar um valor Você pode até pagar parcelado O senhor quer Pode fazer salada de fruta E tal Aí ele olha pro cara Ela fala assim E aí Percebeu a diferença? É proatividade É por aí E além do que te é mandado Os funcionários acham Que devem fazer apenas o que é pedido E é diferente de bajulação Que a gente falou Não é bajular É ter a atitude de fazer Isso E assim Ser servil mesmo Estar ali pra servir as pessoas E ir além Não é só pra agradar o outro Que a gente precisa agradar A gente vive com pessoas mesmo Mas pra agradar a si mesmo Porque quando você tem Um sentimento de utilidade Consigo Com a empresa E com o próximo Você vai ver como você vai se sentir Muito mais seguro de si Aí meu amigo Todo mundo vai querer você Ui Tá te querendo Total Mais dicas E aí Patrícia Ou podemos mandar os beijinhos Eu tenho algumas Você que manda Então manda ver Vamos lá Também tem um indicador Que mostra assim As pessoas acham que são mandadas embora Porque não tinham conhecimento técnico Eu não tenho o percentual aqui certo Não vou falar em números Mas o que mais demite pessoas hoje em dia São problemas comportamentais São relacionamentos problemáticos Comunicação ruim Seja ela escrita ou verbal São os conflitos Pessoas que geram conflitos nas empresas Que fazem fofoca Que deixam o clima organizacional pesado Elas estão na mira do tira Não pense que você vai sair ileso Ou que vai ficar por muito tempo Inclusive tendo bons frutos Cedo ou tarde vai apodrecer Da pior forma possível Porque você vai criar também Nas pessoas que estão vendo você fazer o que faz Uma reputação a seu respeito Então isso também é elevado com você Na sua carreira Controle emocional eu falei Então antes se buscava muito pessoas Com inteligência Aquele coeficiente intelectual Que se fazia os testes de QI Hoje em dia a gente já fala Claro tem que ter o equilíbrio Entre o coeficiente intelectual E o emocional Para você lidar bem com os conflitos Sem chorar Sem estourar para cima do outro E resolutividade Isso, perfeito Ter o foco em solução Chegou o problema Pensa em dois, três Caminhos de solução Não grita, não chora Espera um pouquinho Respira e tenta Respira, se controla O mundo não vai acabar assim não Agora tem uma outra coisa Que já se trabalha muito São as inteligências múltiplas Você sabia que a gente tem Múltiplas inteligências? Todos? Todos nós Só que o que acontece Por exemplo Eu não sou muito musical Quer dizer Eu não era tão musical Porque eu não ouvia música Eu não toco Se você pedir para eu batucar aqui Vai ser inimigos do ritmo Mas eu tenho, por exemplo Uma inteligência corporal muito boa Porque eu fiz jazz Por quatro anos da minha vida Minha mãe foi genial Por ter me colocado Enquanto criança Então já Quando eu faço o teste Sai alto Relacionamento interpessoal Intrapessoal Que é comigo mesma Me engano bem Saiu alto 95, 98 Mas tem a ver Com a minha profissão E com o meu Praticar diário Quando eu fiz o teste Das inteligências múltiplas E vi que minha inteligência musical E da natureza A inteligência Ai Agora eu vou ficar devendo para vocês Mas eu trouxe um link Para disponibilizar de teste Para a galera aí Ah, ótimo Tanto do teste vocacional Para eles saberem Quais são as áreas Que eles melhor Se adequam Quanto a inteligência As inteligências múltiplas E aí quando eu vi Aí a atitude Eu vi que eu estava com Zero por cento Inteligência musical Eu não canto Eu atirei o pau no gato inteira Não cantava Mentira Estou exagerando Mas eu estava com dificuldade De cantar músicas inteiras O que eu comecei a fazer No percurso Enquanto eu estou dirigindo Música E me forço a cantar Porque eu estou condicionando O meu cérebro Opa, vamos lá Tá lourinha Vambora Você dá conta Sabe É você trabalhar Com o seu lado direito E esquerdo do cérebro E ter consciência Que você pode ter Todas as inteligências Trabalhadas Desde que você tenha Consciência de si O que você está Deixando a desejar Ali na frente Se precisar dessa inteligência Você está preparado Mãe Pai E mesmo que você Não tenha filhos Porque filho Toma muito da gente Quanto mais Eu não sou mãe ainda Mas eu percebo Então A gente precisa saber O máximo possível Para dar suporte Até gerentes Líderes Quem está à frente De equipes É meio que pai e mãe Então a gente precisa Estar muito preparado Então todos nós Temos inteligências múltiplas Mas elas precisam ser Exercitadas E o exercício Vem pelo cérebro Mais uma vez Três pontos Saber o que você Precisa mudar Querer mudar aquilo E agir Se você deixar De fazer uma das coisas Não funciona a mudança Básico Verdade É isso Então a minha dica Para quem está nos ouvindo É essa Espero ter contribuído Lembrando Currículo bem feito Envio direcionado Entrevista Roupa Evite estampas muito coloridas Açaia Três dedos no máximo Acima do joelho Rapazes Procurem usar Sapato Tênis Só quando vocês souberem Que o ambiente comporta Boné jamais Regata jamais Moças Acessórios Evite os acessórios grandes Para não ficar Chocando aí Na sua imagem No seu marketing pessoal Árvore de natal Porque vai chamar mais atenção Do que você Joterias É muito extravagante E você vai ser uma pessoa Que vai transitar ali No ambiente de trabalho Vai que é um ambiente Mais pacato Enfim Então evite E barba bem feita Rapazes Cabelo arrumado Sapato limpo Unhas cortadas E por aí Vai os detalhes básicos Aquele desodorante Fundamental No dia Axe Que a mulherada avança Uma pastilha Para ficar com hálito Refrescado Escolha Importante Escolha E sucesso Procure realmente O que te atende Dê uma olhada Lá na minha página Estou precisando De bons candidatos Não precisa ter experiência Mas precisa ser o cara Que vai falar assim Patrícia eu vim E vim para vencer Abre a porta para mim Que eu vou te mostrar Quem sou eu E aí para encerrar Da minha parte Pelo menos que eu disse Escolhe um bicho Esquisito Eu brinco Com meu pessoal Eu falo Eu gostaria Então Quando eles ficam Com dúvida Eu não quero ser Um bicho esquisito Eu quero ser Um babarata Um rato Eu falo Tá bom gente Eu gostaria de ser Uma lesma Aí eles ficam Mas como assim Uma lesma E eu digo A lesma Quando passa O que ela deixa Um rastro E como é o rastro Brilhante Então eu quero poder Passar na vida Das pessoas Ou por onde eu for Deixando um rastro Dizendo Patrícia Mili esteve aqui Graças a Deus Hoje Eu tenho vários Clientes Que lá atrás Eu já trabalhei Para eles Eles foram os meus chefes Os meus contratantes E hoje quando eu chego Eles abrem as portas Que eu fico maravilhada Da honra de estar com eles Agora contribuindo Como consultora E é isso O que você está fazendo Da sua carreira Do seu dia a dia O dia é hoje Você quer o amanhã Mas é hoje Labuta Honestamente Não passa a perna em ninguém Seja bacana Com as pessoas Prazerzaço A ver Patrícia O meu Volte sempre Vamos colocar umas dicas Vamos gravar Vai ter coisa boa Momento Eva E Patrícia Mili Adorei É nóis Marcos Prazerzaço Ter você aqui com a gente Obrigado Eu queria deixar Um endereço De e-mail Para as pessoas Que não tem O primeiro emprego ainda Querem a primeira oportunidade Já que eu gostaria De deixar Para que elas Enviassem para mim Pode ser? Pode, pode É Marcos ADM A D de dado M de Maria Cinemark Arroba Gmail Que maravilha Marcos Então tem muitas vagas Lá como é que está? Bom, a gente Já abriu bastante vagas Agora A gente está esperando Agora para a Júnior Já abriu vagas novamente Já abriram vagas novamente Olha que legal Então assim A gente tem um quadro Bem rotativo Então E passa que a gente Vai divulgando Tanto na fanpage Da rádio Quanto no Momento Eva A gente vai divulgando Porque é bom Essas dicas É verdade Porque as pessoas Estão meio perdidas Não sabem No Facebook É bom para divulgar Que o pessoal Está sempre atento É verdade Aí o pessoal Que quer a primeira oportunidade A gente está Com as portas abertas Sucesso Obrigadão Obrigado pela oportunidade E vou lá Conhecer a sala de projeção Pode ir Que a gente está aguardando E a cortesia A gente está aqui Quando rolar Quando rolar A gente está aqui esperando Está joia Beijinhos para a mamãe Papai para você De vocês Beijinhos Vai Marcos Beijinho especial Para meus pais No caso Para meus pais Para minha esposa E meus filhos Que são tudo para mim E para meus amigos Do trabalho Da Cinemark Que a gente Tem um colega meu Mandou uma mensagem Para mim agora Pô adorei O seu perfil O perfil não O status O status Eu botei Workaholic Somos nós Um abração Para todos Da Cinemark Amo trabalhar Na Cinemark E as pessoas Com quem eu trabalho São pessoas Fora de série Legal Legal Sensacional Beijinho para todo mundo Que participou Mandando perguntas E aí qualquer coisa Que a gente Não foi dita aqui Se vocês quiserem Se passa para a gente Fanpage Tudo que a gente Dá um jeitinho De responder E em breve Vou raptar a Patrícia Para ela vir mais vezes Aqui no momento É com a gente Pede, pede galera Escreve aí Traz a Patrícia Emílio de ver Eu gosto de gente motivada Ajuda aí Hoje tem também Gente, está acontecendo O Bazar Sexy Fashion Da Cátida Maceno Fantástico Queria que vocês conhecessem Lá o trabalho delas Da Cátida Delma Vou passar os links também Obrigada Da Bela Forma Laser Que é o Dr. Will Barros Que está fornecendo 30% de desconto Em qualquer avaliação Da clínica Laser E avaliação gratuita Beijo também Para a Mania de Cozinha Que deu o brinde Para a gente Parceira também A Amy Thatcher também Obrigada Viu Margarete O pessoal que já ganhou O prêmio Já está lá marcando Já está pegando o prêmio Que mais? Beijo Mário Camps Os meninos do Energizando Heldo Gomes Lindo Adriana Lima Sacoleira de luxo Que é parceiraça nossa também Que está fazendo um bazar Pela internet Que eu vou colocar lá Na fanpage também Muito legal Com as promoções Da nova coleção T-shirt dela Lá está muito legal Gente Vamos lá acompanhar O que mais? Beijinhos O que mais? Para as minhas missas Isso as missas Gente quem quiser se inscrever A gente vai colocar Né Patrícia? Oba Vamos lá Fala aí Pode? Pode? Pode Como faz? Meninas gordinhas de Brasília Na verdade do Brasil inteiro Nós estamos com o concurso Miss Brasil Plus Size E abertas inscrições Em todos os estados Para participar você deve vestir 44 em diante Ter mais de 18 anos Né? Não importa seu estado civil Sua estatura Se tem experiência de passarela Ou de buque ou não É justamente para moças reais Que vão ser treinadas a serem missas Missas Plus Size Então o acesso é www.miss.com.br Beijo para o Guigo Lopes Gente Ele ia participar aqui ao vivo Por telefone também Mas não deu para participar A gente vai ver se consegue Colocar ele no próximo programa Mas ele está com um concurso massa No blog dele lá Que ele é personal E está com uma série Esse concurso é bem legal Vou colocar lá Tanto na fanpage da Rádio Federal Deixa eu ver se eu localizo aqui O site para vocês já Se inscreverem lá Que aí Ele está Está bem bacana Esse blog dele lá É um concurso Para redação E tal Vai ser bem bacana Eu já até coloquei lá Na fanpage da Rádio E coloquei no meu pessoal também É o primeiro concurso Blog literário Exercício e saúde Bem bacana As inscrições são até o dia 12 de junho E o acesso é Guigolopes.com E para maiores informações Aí tem todas as regras lá Participar Deixa eu ver Categorias Estudantes profissionais Na área de saúde Educação física Nutrição Medicina Psicologia Fisioterapia E terapia ocupacional E também estudantes profissionais Na área de comunicação e marketing E amantes de práticas de esportes E tal Então vai ser bem bacana Entrem lá no facebook dele No site Guigolopes.com Que aí vocês vão ver As regrinhas lá E está bem bacana E aí depois a gente vai colocar A gravação dele aqui Chamando para participar E também participem lá do Bazar Da Sacoleira de Luz Que tem o apoio do Momento Eva E da Maria Vaidosa também Dia 7 de junho Às 10h às 18h Na loja Maria Vaidosa Que fica no Feibox Itaguatinga Ao lado de Itaguatinga Shopping Frente ao Extra Então vai ser bem bacana A coleção nova Que ela está lançando lá Beijinho para todo mundo Domingo que vem Tem mais Acabamos? Acabamos Acabamos Prazerzasse vocês aqui Sucesso para vocês E voltem sempre Obrigada pela oportunidade Graças Beijo a todos Beijo chefinho Beijo Momento Eva Você acabou de se deliciar Com o programa Momento Eva